Vamos lá galera, Tietchan e Maluco e a Dança das Gatinhas! Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para ficar Bate palma duas vezes só para agitar Bote a mão no joelhinho e pode rebolar Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para ficar Bate palma duas vezes só para agitar Bote a mão no joelhinho e pode rebolar Bate palma, mexa a bundinha, faz manivela Bate palma, mexa a bundinha, e solta o grito! Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para ficar Bate palma duas vezes só para agitar Bote a mão no joelhinho e pode rebolar Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para ficar Bate palma duas vezes só para agitar Bote a mão no joelhinho e pode rebolar Bate palma, mexa a bundinha, e solta o grito! Dj maluco, ao vivo! Vamos assim, ó Vai pra trás, vai pra frente Vai pra trás, vai pra frente Vai pra trás, vai pra frente Cadê o grito da galera? Cadê o grito das mulheres? Cadê o grito da macharada? Bate na palma da mão então Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão A torcida do Mengão assim Bate na palma da mão geral Bate na palma da mão que lindo Bate na palma da mão Sai do chão, arrasta o pé no chão Bate palma, deixa a budinha Bate palma, deixa a budinha Bate palma, deixa a budinha Faz manivela Bate palma, deixa a budinha Bate palma, deixa a budinha Vai de palco, deixa a bundinha e solta o grito